Senhor Que eu leve união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Onde houver trevas Ó mestre Fazer Que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Ó mestre Fazer Fazer Que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Compreender Que ser compreendido Amar Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna E é morrendo E é morrendo E é morrendo Que se vive E é morrendo E é morrendo E é morrendo Legenda Adriana Zanotto